A nossa querida Associação Atlética Francana, já pode colocar as imagens, a equipe comandada pelo técnico Luiz Gustavo Viola no sábado em patrocínio paulista, no campo do meia-noite, a veterana fez um jogo-treino em preparação para a Copa São Paulo. A equipe da Inter de Bebedouro Sub-20, que também disputará a Copinha, quer dizer, poderão inclusive ser aí adversários, Francana e a equipe do Inter. Placar final 1x1, o gol da Francana foi anotado pelo meia-dieguinho. A Associação Atlética Francana já sabe, inclusive, quem serão aí os seus adversários na competição. Terá pela frente o Botafogo do Rio de Janeiro, o Rio Claro e o Tiradentes do Piauí. A estreia da Francana vai ser no dia 2 de janeiro, lembrando que Franca é uma das sedes da Copinha, a estreia da Francana às 19h15, no lanchão contra a equipe do Rio Claro. E é claro que você vai acompanhar todos os detalhes aí já, os primeiros movimentos dos treinos já mais intensificados agora pela equipe da Francana na disputa da Copinha. Boa sorte mais uma vez à equipe da Francana, boa sorte aí ao Luiz Gustavo, o Viola muito conhecido aqui na cidade, já atuou com a camisa da Francana também durante muitas temporadas. E a Francana também segue treinando no Paulista para a disputa da A4. A gente vai falar também sobre esse trabalho, vai resumindo para você e trazendo as informações.